Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês fazem para passar pelo lobo. Então é assim galera, esse lobo é chato pra caramba porque ele fica dando voltas e ele sai da floresta e é difícil você ver. Então quando você vê logo o lobo, cara, leva logo um tiro. Tentei dar dois, mas não consegui, mas tá de boa. Já vem aqui pra luz, o que vocês vão utilizar? O, você vê que ele me derrubou e eu já não consegui tirar nele. E eu já apertei o L1. O L1 vocês vão apertar para poder desviar do lobo. Ele tá aqui na frente, tá bom? Tentei desviar dele, agora ele vai vir aqui nas minhas costas, vai levar logo um tiro. Toma, e eu aperto o L1 pra poder desviar, pra sair da frente dele. Levou logo outro tiro. Cara, é assim, não tem outra maneira. Agora eu vou voltar ali no meio da luz e vocês vão ver que ele não vai voltar a aparecer pra mim. Tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Tamo junto e até o próximo, valeu!